Música Bom, vendei 10kg, batei 69,8kg Mas dificuldade foi a primeira vez que eu fiz isso, esse trabalho aí Mas agora eu tô tranquilo, não perei 9kg aí, tô tranquilo Se eu quiser vai tudo certo Vitória sempre Vitória sempre Pô, vamos botar pra baixo e meter a porrada, vamos dar uma hora Música 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 Música